Olá pessoal tudo bem aqui quem fala é o Paulo estamos começando agora mais um detonado aqui no canal DB agora com o jogo Spyro Seas Navais nesse vídeo aqui nós vamos começar a aventura vou explicar para vocês alguns detalhes do jogo é algumas dicas já vou dar até de cara assim e vamos conhecer também a história do jogo né e logicamente por se tratar de um detonado eu vou atrás dos itens para a gente completar o jogo em 100% bom vou começar aqui o pedal start estou jogando no emulador no computador mas esse jogo é para Game Boy Advance exclusivo de Game Boy Advance então como não dá para fazer a captura do portátil da imagem do jogo no portátil estou fazendo pelo computador tá aqui eu vou continuar o jogo se eu já tiver começado algum aqui tem um new game que é quando a gente começa uma aventura nova nas opções a gente consegue só ligar ou desligar a música os efeitos sonoros e ver os créditos do jogo e como sempre os créditos eu deixo sempre para o final do jogo final do detonado dele tá então não vamos ver os créditos por mais de enquanto e aqui tem o dragonfly x que é um minigame que ele é habilitado depois que a gente completa todo o jogo então ele tá aparecendo aqui porque eu já tenho um save já com habilitado aqui então ele não precisa necessariamente completar o jogo em 100% mas pelo menos um save no jogo você tem que ter tá não sei se ele já aparecia em antes de a gente começar uma aventura nova mas é isso aí teria que ver com o memory card totalmente vazio né mas vamos lá então e alguém nós vamos ver primeiro a cena inicial contando a história do jogo vou deixar traduzido aí para vocês como sempre e depois eu volto só para a gente começar o mesmo o jogo para valer e vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto